Para quem não sabe, eu trabalho vendendo na rua, especificamente nos sinais. Meu nome é Augusto Rocha, para quem não me conhece, e eu sei o que vocês passam. E eu sei o que os principiantes vão passar ao vender na rua. É por isso que o meu intuito aqui é passar a visão correta para todos vocês. A visão e a realidade que funciona no dia a dia de venda na rua, entende? Para quem está chegando no canal agora, se inscreva no canal, isso é muito importante. É chato eu ficar pedindo aqui, é chato até para mim, toda hora eu tenho que ficar pedindo, se inscreve, deixa o like. Mas assim, às vezes a gente até esquece, e você já viu o meu conteúdo mais de três vezes? Pô, velho, já se inscreve aí, não custa nada não. E já deixa aquele like para fortalecer. E aqui eu mostro para vocês, e falo, e principalmente na prática, no dia a dia, mostrando para vocês sobre dicas do que acontece na rua, certo? Certo. Acontece muitas deselegâncias, acontece muito preconceito, acontece. É fácil? Pô, Augusto, é fácil trabalhar na rua? Não. Nenhum trabalho é fácil, certo? E principalmente aquele trabalho que a gente está lá, botando a cara, trabalhando para nós, buscando a cada dia uma melhora, entende? E lidando com o público direto, certo? Beleza. Pô, velho, é difícil. É preconceituoso, que a gente sofre com o preconceito. É, dói muito. Eu, sinceramente, pelo tempo e experiência de rua que eu tenho, às vezes eu sinto, sabe? É, dói, dói. Por isso que eu falo, mano, se blinda, se blinda contra as coisas lá na rua, com as coisas que vai acontecer. Não espere nada de ninguém, não espere as pessoas agradecerem para você. Muitos de vocês aí estão na atividade e breca, breca, para de fazer as coisas, sabe por quê? Porque espera a aprovação dos outros. Espera o aplauso dos outros. Parabéns! Parabéns, você está no caminho bravo, você é bravo! Vocês ficam esperando a aprovação dos outros, mete marcha no seu. Não espere nada de ninguém, não, mano. Porque ninguém vai fazer por você, não. Não espere os outros aplaudirem, não. Entende? Faça o seu e faça por onde. E sobre a venda na rua, por isso que muitos de vocês travam. Fica esperando a aprovação. Você é bravo. Mano, você é bravo. Não precisa ninguém estar falando para você, sabe? E as pessoas não vão ficar falando para você. Sabe por quê? Porque você é bravo. E é raro a pessoa que vai assumir isso. Entende? Onde eu quero chegar com tudo isso? A venda na rua é complicada. Principalmente quando acontece aqueles casos que as pessoas tacam o vidro aberto e vêm fechando o vidro só porque ela te avistou no sinal parado. Acontece muito ou não acontece? Deixa para os comentários se dói. Antes de terminar o vídeo, dói? Dói, né? Dói? Eu também sinto a dor. Entende? Mas o que eu falo sempre nos vídeos? Se coloque no lugar do próximo. Se coloque no lugar do próximo. Porque eles não sabem quem está no sinal. Não é todas as pessoas que estão lá no sinal. Além dos pedintes. Se tiver pedindo, está tudo bem. Mas eles têm muito trauma do que acontece. Principalmente nas grandes cidades. Nos grandes estados. Como aqui, eu moro em São Paulo. Beleza? E aonde eu quero chegar? Dói, né? Não dói? Dói. E eu falo sempre. Se coloca no lugar do próximo. Entende? Eles não sabem quem está lá vendendo. Eles não sabem se a pessoa está realmente vendendo o seu produto. E aonde eu quero chegar com isso? Se coloque no lugar do próximo. Vou deixar um vídeo agora aqui para vocês terem a noção do que eu estou falando. É por isso que eu falo para vocês se colocar no lugar deles. É desconfortante quando eles vêm fechando o vidro? Claro que nessa ocasião, só se o carro for blindado, né? Para não acontecer nada. Entende? Mas se o carro não tiver blindagem, infelizmente esses vagabundos vão atrasar o lado da pessoa. Você vê que palhaçada? A pessoa está lá com um monte de salgadinho. Um monte. Está lá só para meter o cano nos outros. Entende? Porque eu falo. Se coloque no lugar do próximo. Eu sei que você não é bandido. Eu sei que você é trabalhador. Mas eles não sabem. Eles não sabem. Sinal passa tanta gente. Infelizmente, aqueles que te veem lá todo dia, já te viu e sabem que você trabalha. Sabe? Sabe que você está ali na guerra. E aqueles que nunca te viu? E ficar suspeito com o pé atrás? Está tudo bem, pô. Isso fica a reflexão para vocês. Principalmente para vocês iniciantes. Entende? Até vocês que é miliano que trabalha na rua e nunca viu uma situação dessa, né? Viu ninguém filmando, ninguém mostrando. Não é verdade? Mas se você tem que colocar no lugar do próximo. É desconfortante para mim também. Às vezes, mano. Deu caramba, mano. Às vezes o sinal está aqui. E o carro para lá. O sinal está fechado. Você não vê, às vezes, no vídeo? Caramba, mano. O carro parou lá embaixo. Por quê? Ele está com medo de você. Aí, na hora que você passa, ele vai acelerar para frente. Entende? É complicado, pô. No mundão lá fora, é complicado. Eu falo e repito. Se coloque no lugar do próximo. Quando acontecer com vocês, abençoados, da pessoa parar lá em cima, não fica ela parada, não, mano. Porque aí, mano, vai ser mais desconfiado ainda. Você está esperando lá a pessoa, está ligado? Mano, vai fazer o seu trabalho. Beleza? Faça o seu trabalho. Só oferecendo o seu produto, naturalmente. Certo? Se a pessoa levantou o vídeo na sua cara, ofereça e seja diferencial. Obrigado. Deu bom dia. Fala bem alto, porque mesmo com o vídeo fechado, dá para escutar lá dentro do carro. É por isso que eu falo bem alto. Muitas pessoas compram o meu produto com o vídeo fechado e abre. Quem quer, compra. Quem quer, baixa o vídeo e compra. Beleza? Então, essa fica a reflexão para vocês. Se colocar no lugar do próximo. Beleza? E não levar muito para o coração, não. Sabe? Quando acontecer esse negócio, a pessoa vir e fechar o vídeo na sua cara, e, tipo, nem olhar. Mano, sai andando. Não leva para o coração. E, principalmente, não leva para a sua casa. As coisas que acontecem na rua lá, mano, deixa na rua. Beleza? Porque é muita energia. É muita energia. Sobrecarrega realmente a gente. Eu sei disso. Eu sinto na pele o que vocês sentem. E você está iniciando, principalmente. Fica a dica. Não leva para o coração. Segue o jogo. Oferece o produto. E quem quer, compra. Beleza? Espero muito que vocês entendessem a visão do vídeo. Gente, se coloca no lugar do próximo. Eu sempre falei isso aqui. É por causa de ocasiões como essa, que as pessoas têm medo. E com toda a razão. E está tudo certo. Vamos fazer o nosso trabalho. Sendo o diferencial e fazendo acontecer. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. E aí E aí